Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá? Vamos brincar de Adventure of Code. Deixa eu dividir a tela de novo aqui. Muito bem. Aliás, para o outro lado aqui para a gente poder ver, né? Dia 6 hoje. Vamos ver. A preparação está completa. Os elfos deixam o campo, blá, 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 promover o background. Um handheld device. Ok. Um dispositivo de mão. Sistema de comunicação. Tipo, um walk-talk, alguma coisa assim, né? Signal-based systems. Blá, 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 blá. Ok. Então, precisa procurar um Start of Packet Marker, que é uma sequência de quatro caracteres diferentes. Então, por exemplo, você recebe essa string maluca aqui, né? E aí, se eu pegar os quatro primeiros caracteres aqui, olha só, o J se repete. Tá vendo? Se eu pegar esses quatro, o J ainda se repete. Se eu pegar esses quatro, o Q se repete. Se eu pegar esses quatro aqui, aqui nenhum se repete. Então, a posição aqui é depois de sete. sete, sete caracteres. É isso. Vamos lá. Advent of Code, guia seis, input, salvar. E? Vamos lá. E? E? Ent! E? 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 1.480 Deixa eu ver se é isso Ok, vamos para a parte 2 1.480 Bom, são 14 ao invés de 4 Será que é só trocar aqui? É isso Nossa, esse foi muito fácil Muito fácil Deixa eu explicar o que eu fiz aqui para você entender Primeiro eu li o texto Eu li o texto inteiro Os dois exercícios Isso era parte do fato de ser fácil hoje Os dois exercícios eram basicamente o mesmo Então no primeiro exercício Você tinha que abrir o input E encontrar a primeira sequência De quatro caracteres que não se repetem No segundo era a mesma coisa Só que a sequência era maior Era de 14 Então eu estou fazendo o seguinte Olha só Começando em zero E contando até o comprimento da string Eu pego um slice da string Começando naquela posição E indo até aquela posição mais 14 No primeiro exercício estava mais 4 Jogo isso num set Um set é uma estrutura de dados do Python Que só tem valores únicos Então se eu vier aqui E tiver, por exemplo Banana é uma string Se eu jogar num set Eu vou obter a, b e n Que são as letras sem nenhuma se repetir ali Então eu jogo num set E vejo se o comprimento do set é 14 Se for 14 Quer dizer que nenhum caractere se repetiu Então quando eu converti para set Ele não removeu nenhum Se for 14 Eu imprimo a posição atual mais 14 Quer dizer o final desse marcador E break Saiu do for Só isso Foi bem, bem simplesinho de hoje mesmo Vamos compartilhar no Twitter aqui E joga lá você também É divertido Tá aí, tá compartilhado Esse foi o de hoje Amanhã tem mais Valeu